O Clubeiro começava por lhe perguntar e pedir uma análise ao jogo e esta vitória do Sporting. Entramos muito bem, fizemos uma excelente primeira parte e ao contrário do Chaves, nós conseguimos marcar, demos alguma tranquilidade de por hoje para a segunda, apesar de na segunda parte não termos entrado bem, ou seja, na primeira parte senti que a revolta da equipa com os resultados que temos tido ficou demonstrado na primeira parte, na segunda parte um bocadinho da intranquilidade das duas derrotas seguidas, portanto temos de viver com os dois momentos e o que interessa é que na altura que estávamos bem, marcámos, depois também o Estoril não teve oportunidades no decorrer do jogo, teve no início bolas dadas por nós mais uma vez e portanto parece-me a mim que é uma vitória claramente justa da melhor equipa hoje. Fazia parte da estratégia entrar forte para tentar marcar cedo, para tentar afastar essa tal crise das duas derrotas seguidas? Não, não foi uma estratégia, foi simplesmente o nosso trabalho, nós sabemos o que estamos a fazer, gostei mais do jogo da primeira parte do Chaves, tivemos ainda mais oportunidades, mas quando se marca olha-se muito para o resultado e hoje fomos consistentes, controlámos bem o jogo e marcámos. Na tal segunda parte que já analisou é mais de mérito o Sporting ou mérito do Estoril? As duas coisas, não há apenas uma coisa, baixámos um bocadinho, mas controlámos sempre o jogo, sem oportunidades do Estoril, também com o vento protegemos mais um bocadinho, mas qualquer pontapé na frente podia fazer alguns problemas na nossa equipa, mas controlámos sempre e acabámos por ter mais oportunidades ainda que o Estoril na segunda parte. Sobre-se uma questão, não tendo Paulinho voltou a apostar, nem muita gente móvel na frente, será essa a alternativa quando não há o avançado com as características do Paulinho e que também não houve com estas mexidas no mercado até dia 31? Sim, nós quando vamos ao mercado contratamos os jogadores que entendemos, em termos de potencial e de posições, quando não há aquele jogador que nós queremos passar das posições, esperamos mais um mercado, isso já aconteceu, fala-se muito agora porque estamos a perder, se estivéssemos a ganhar ninguém falaria nisso, é normal, portanto já utilizámos esta forma de jogar várias vezes, relembrar a quantidade de golos que fizemos sem avançados ou com avançados móveis. A crise, o mau momento, já faz mesmo parte do passado ou esta vitória é pouco? Os adeptos querem sempre mais? Não, têm de querer mais e nós também, é uma vitória no Campeonato Nacional onde nós só tínhamos uma vitória. Sabemos do momento, volto a dizer, se olhamos bem para as coisas, sempre disse, dois anos de bons momentos, este momento é difícil e foi apenas com duas derrotas, portanto as crises nunca estão fora, basta duas derrotas, basicamente é uma semana com dois fins de semana e portanto temos que viver assim e encarar isto com normalidade.